Eu sou o poder que há na espada A vibração na ponta da lança Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha Absorvo as falhas dos becos sem saída pra deles fazer um palco sobre o qual eu danço Eu sou as pausas entre os aplausos O rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso Respiro as formas da luz e do silêncio Interrompo o progresso de rebeliões cósmicas Eu sou a glória dos gigantes Manaslo e Sagármata Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome Que é entoado pelo couro dos vibrantes albatroses do Pacífico Eu me visto da areia que voa das dunas de nevada Coberto com as sombras das cavernas do Saara Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia Eu pinto a Antártica de expedições Outorgo domínio à Pantera do Deserto Eu autorizo os resquícios dos Astecas e Incas Que florescem à vista dos povos tribais Eu conduzo a aurora a exalar os sinais E desperto a astronomia para olhar além Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras Eu sou o desejado Eu sou o verbo Eu imerjo da terra molhada dos seus choros Cresço nos seus momentos de lucidez Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória Eu estou aqui Eu sou o iminente Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou Meus olhos descobrem as feridas e os destroços Limpo a poeira das lágrimas que já secaram Eu dreno os lagos de seus arrependimentos Eu encho os poços Em abundância Alivio a fadiga Acalmo a fúria Costuro as páginas rasgadas Porque sei quem você De fato é Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro Eu sou a emoção que você busca Quando luta pelos seus sonhos Nas conquistas e suspiros É a mim que você busca No toque entre os corpos É a mim que você busca Nos gemidos e desejos É a mim que você busca Nos profundos anseios Na vontade de ser visto No me ame Me ame É a mim que você busca Nos suspiros de encanto Nos desejos de tirar o fôlego No toque de um estranho Que lhe faz sentir jovem Nos livros e fábulas Nos rótulos de Esse sou eu Sou eu esse Eu sou esse Não me ouça Me ouça Diga meu nome Não me toque Me queira Me encontre Me queira Na dor pungente No amor Na música Na batida No gosto No calor E no ardor Na carência de um abraço Na cor No olhar Na intenção O desejo Na chama da voz E no espírito do fogo Quando pede por mais É o meu nome Que deve Clamar Eu sou aquele que espera Pelo seu chamado Eu alcanço você e espero Quando você se deita Ferido E inquieto Eu sou o guardião Do seu sono Eu espero E espero Até o tormento cessar Eu sou a verdade Que eles chamam De resgate Quando as trevas Irrompem Com suas palavras De morte Eu chamo Os tons Do amanhecer É a mim Que você busca Do amanhecer